Capelinha, Arraial de Aparecida, Goialândia, Aparecida de Goiânia. As mudanças de nome contam um pouco da evolução da cidade ao longo de seus 102 anos. A primeira casa comercial foi aberta em 1932. Atualmente, com mais de 600 mil habitantes, é a segunda mais populosa de Goiás e deve assumir também em 2024 o posto de segundo maior PIB do estado, perdendo apenas para a capital. Marcas que certamente os fundadores não esperariam alcançar um dia. Tem a minha, Aparecida. Gosto de lá, eu gosto de vir anoitecer na praça, agora não tem jeito mais, né, Júlio? De sentar no banco da praça e vir anoitecer. Quando as casas deles lá eram, a gente ia para as festas, era tão bom. E eu fui uma menina muito feliz lá. Ele ia estar muito feliz, só porque aí eles iam querer, às vezes, não deixar mudar muita coisa, né? E vai evoluindo, tem que mudar, porque até a gente muda. Mesmo sem querer, vai evoluindo, a gente tem que mudar também, né? Mas eu acho que ele ia estar muito feliz. Como meu pai era feliz. Isso aqui para o meu pai era tudo. Pela proximidade com Goiânia e tendo a área geográfica não muito extensa, Aparecida foi na contramão de outros municípios importantes em Goiás, que se destacam na produção agrícola e na pecuária. Sua economia tem base na industrialização e, para isso, o surgimento dos polos empresariais. Antes de surgir o polo, eu vou contar que surgiu a Associação Comercial, a SEAG. Com o intuito de trazer polos industriais e transformar a cidade em cidade industrial. Que até então, no momento, há quase 40 anos atrás, Aparecida era uma cidade dormitória. E, com essa vontade, juntou a Associação Comercial, junto com o prefeito, foram ao governador, pediu uma parte do SEPAIG, que é a nossa casa de prisão. E o governador sensibilizou e cedeu. Foi nosso primeiro distrito industrial, chamado DAIAG, Distrito Agroindustrial do Estado de Goiás. Em breve, um novo polo será inaugurado, com a expectativa para que 30 mil vagas de emprego sejam oferecidas. Mas os números já são impressionantes na cidade. De acordo com o IBGE, Aparecida é a 35ª melhor cidade no Brasil para se empreender. Em 2008, eram 6 mil CNPJs. Atualmente, são mais de 90 mil. Até por isso, um aumento no PIB de 192% nos últimos 13 anos. São mais de 115 mil empregos em uma cidade com 600 mil habitantes. Eu falo muito que, quando você vê o desenvolvimento, o setor produtivo entra e começa a fazer parte. E aí a gente começa a transformar a cidade. Gerando riqueza, gerando renda e trazendo emprego para todo mundo. E transforma a cidade. Ciente dessa responsabilidade e conseguindo acompanhar de perto todo esse crescimento, a Prefeitura conta hoje com um administrador que conhece bem a história de desenvolvimento da cidade. Aparecida, ela vem se projetando a passos largos há muito tempo. A gente pensa que é pouco tempo, mas há muito tempo a gente vem se projetando a isso. Eu acho que o desenvolvimento industrial, o setor produtivo e essa união política que existe na cidade é que nos coloca hoje no caminho do desenvolvimento do Estado de Goiás. Orgulho e gratidão foram as palavras escolhidas por Vilmarzinho, assim carinhosamente chamado pelos amigos de infância, para ilustrar o seu sentimento por Aparecida. Eu morei na Fazenda Boa Esperança, que era um jardim alto paraíso, onde foi loteado agora, até o setor lá é Jardim Boa Esperança. Então, eu morei ali há muito tempo, há 50 anos atrás, depois saí um pouco, fui para Lusiana, voltei para cá. E o que eu acho que desenvolveu muito a cidade foi as interligações que nós fizemos pela cidade. Quando eu cheguei aqui, para a gente vir no centro de Aparecida, tinha que ir para o Guaravela, Cruzeiro, Vila Brasília, centro de Aparecida. Hoje a cidade está totalmente interligada aos bairros, às regiões. Eu acho que o que mais me impressionou nisso aí foi isso, o crescimento da cidade de Aparecida é gigante. Temos aí hoje quase 600 mil pessoas e isso aí me impressiona muito. Uma cidade que é natural que é uma cidade próxima à capital, cresça muito, mas não da velocidade que Aparecida cresceu. Aquele velho ditado diz que a voz do povo é a voz de Deus. E como a cidade aniversariante foi criada através da fé católica de alguns fazendeiros há 102 anos, fomos atrás do povo, para tirar algumas dúvidas quanto ao viver em Aparecida. O senhor acha que a qualidade de vida aqui em Aparecida mudou nos últimos anos? O senhor estava me contando que já está aqui tem um bom tempo. Sim, mudou bem. Vim para cá em 79, Aparecida era uma coisa, agora mudou o povo. Foi melhor, né? Aparecida é outra. Tem de tudo de Aparecida. Naquela época eu não encontrava as coisas que tem hoje, né? Hoje tem banco, tem caixa eletrônica, lotérica, né? Naquela época não tinha nada disso. Coletivo não tinha. Hoje é outra coisa. Segurança, muito bom. Daila, conta aqui pra gente. Você considera o comércio de Aparecida hoje bom? Você costuma encontrar tudo o que você precisa aqui na cidade? Sim, eu costumo encontrar tudo e eu acho que o comércio de Aparecida tem uma grande variedade, tanto em calçado como roupa, alimentação. Então eu considero sim. E tipo assim, como Goiânia fica um pouquinho já longe pro comércio de lá, então é bom a gente ter tudo aqui em Aparecida que a gente não precisa estar fazendo essa deslocação. Então eu considero sim um comércio muito bom. É fácil se encontrar um emprego aqui em Aparecida? Eu falo que é fácil pra quem realmente quer trabalhar. Se você tá disposto a enfrentar dificuldades, porque todo trabalho vai ter, não importa aonde. Você consegue achar trabalho em qualquer lugar. Quando você foi à procura de um emprego, foi tranquilo pra achar? Foi no primeiro dia que eu fui deixar currículo, eu já achei e já fiz a entrevista. No primeiro ponto instante, já fiz. Já vimos que a Aparecida de Goiânia é uma realidade. Do passado pacato de uma região rural para um presente que atrai olhares de investidores internacionais. Ainda existem desafios a serem superados. Mas, sem dúvida, hoje a cidade oferece um mar de oportunidades para quem ali vive. Mas, o que esperar para o futuro? Mas, sem dúvida, hoje a cidade de Goiânia é uma realidade.